A janela lateral, no quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória, vejo um muro branco e um voo, um pássaro, vejo uma grade e um velho sinal. Mensageiro, maradura, de coisas naturais, quando eu falava dessas flores módulas, quando eu falava dessas flores módulas, quando eu falava dessas tempuras, você não escutou, você não quis acreditar, mas isso é tão normal, você não quis acreditar. Eu apenas era cavaleiro, margemão, na porta em Ribeirão, cavaleiro, levo de meu ministério, cavaleiro, vizinho, de casa e árvore, sem querer de canso nem dominical. Cavaleiro, margemão, na porta em Ribeirão, conhecia as flores e o cemitério, colocou-se os homens e os seus velhórios, com toda a fantasia na lateral. No quarto de dormir, você não quis acreditar, mas isso é tão normal, você não quis acreditar, mas isso é tão normal, um cavaleiro, margemão, bangra, de Ribeirão, você não quis acreditar. Eu apenas era cavaleiro, eu apenas era cavaleiro, com toda a fantasia na lateral. Conhecia as flores e os peritérios, conhecia os homens e os seus velhórios, quando olhou para a janela lateral, do quarto de dormir, você não quis acreditar, mas isso é tão normal, o cavaleiro, margemão, você não quis acreditar, mas isso é tão normal, um cavaleiro, margemão, lá fora em Ribeirão, você não quis acreditar, eu apenas era cavaleiro, um cavaleiro, eu até a próxima vez meu reino, não quis acreditar ser um cavaleiro,